Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo pra vocês aqui mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar ensinando pra você aí o passo a passo de como criar aí a carne de ave gorda preparada. Parece ser um desafio simples de fazer, realmente ele é bem simples, gente, porém tem alguns detalhes aí que você tem que saber pra estar fazendo, porque não é tão simples assim. Mas assim, vamos lá, vamos dar início nesse vídeo, mas antes de falar pra vocês, mostrar o passo a passo, vou pedir pra você sentar o dedo no like, vai de voadora. Rora e Uber nesse like pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra estar recebendo as notificações dos próximos vídeos e lives aqui do canal. Eu conto demais aí com a sua ajuda, muito obrigado de coração pela sua presença, obrigado por estar fazendo parte da família Chacalzeira. A carne de ave gorda preparada, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer pra estar criando essa carne é estar adquirindo aí a carne de ave gorda. E uma das aves mais fáceis de você encontrar pelo mapa que dá a carne de ave gorda é a galinha. Então eu vou mostrar pra vocês alguns pontos de respawn aqui da galinha no mapa. Existem vários pontos aí, gente, de respawn da galinha, vários galinheiros. Eu vou mostrar três que já é mais do que o suficiente pra você estar encontrando a galinha. O primeiro fica aqui, gente, do ladinho de Emerald Station, em Emerald Ranch, gente. Então venha pra estação de trem de Emerald Station, chega aqui, usa a loja clandestina como referência. Do lado da loja clandestina você tem um galinheiro e aqui você sempre está encontrando galinha. Outro ponto de respawn da galinha seria aí no poste de viagem rápida de Lagras. Então quando você pega uma viagem rápida de qualquer lugar aí do mapa pra Lagras, ao chegar aqui, geralmente você encontra as galinhas ali correndo na rua. E aqui em Rhodes, gente, na cidade de Rhodes, bem nesse pontinho aqui vermelho, existe um galinheiro que você também encontra galinha. Então esses três pontos aí são praticamente próximos uns dos outros aí e pertinho de poste de viagem rápida pra você fechar rápido esse desafio. Então encontra galinha aí, gente, mate e depene três galinhas. Depois disso você vai ter que ir em qualquer fogueira do mapa, pode ser no seu acampamento, acampamento do naturalista. E vai clicar no botão que está aparecendo à direita do seu monitor que diz ali ó, criar barra cozinhar. Clique no botão referente a criar barra cozinhar pra que abra aí, pra que você possa abrir aí o menu de criação. Menu aqui de criação. Você vai descer até a carne aqui de ave gorda, que seria aqui no meu compêndio, aqui no meu menu, seria o número 7. Agora você vai clicar aqui na setinha do controle pra direita e vai preparar essa carne de ave gorda com menta silvestre, orégano ou tomilho. Não pode ser simples, se você fizer simples não vai contar pro teu desafio. Pra que conte pro desafio tem que preparar com menta silvestre, orégano ou tomilho. Chacal, comecei a jogar agora, não tenho essas ervas, não tenho essas plantas e não sei onde pega. Fica tranquilo, aqui embaixo desse vídeo tem uma playlist, gente, tem uma lista de playlists. E uma dessas playlists aí chama-se localização de plantas. Inclusive eu vou deixar o cardzinho dela aqui em cima, nesse exato momento do lado direito pra você aí. Então é só você clicar nessa playlist e procurar ali pela localização da menta silvestre, orégano ou tomilho. Ir atrás dessas plantas, voltar na fogueira e preparar três carnes de ave gorda com menta silvestre, orégano ou tomilho pra tá fechando esse desafio. Então tá aí gente, molezinha, bem resumido pra você fechar esse desafio fácil e rápido. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, o comentário. Se inscreva no canal, gente, pra tá fortalecendo aí. Um forte abraço a todos, fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Red Dead que o jogo tá bom demais.